Embaixador Nem deu valor no que eu senti Cuidado que se faz, se paga aqui O nosso amor não vai ficar assim Se for sonhar, se for sofrer Se apaixonar e alguém magoar você Se for chorar, se for sofrer Vai se lembrar que eu amo você Eu já sei, sei que vai ligar Querendo me encontrar, sei que vou estar aqui Você fez meu coração chorar Se for sem avisar Nem deu valor no que eu senti Cuidado que se faz, se paga aqui O nosso amor não vai ficar assim Se for sonhar, se for querer Se apaixonar e alguém magoar você Se for chorar, se for sofrer Vai se lembrar Te perdoar, te perdoa outra vez Esqueço tudo que me fez Por amar por ti e amar demais Pois que ama fica assim E o amor está em mim Vem trazer de volta a minha paz Se for sonhar, se for querer Se apaixonar e alguém magoar você Se for chorar, se for sofrer Mas se lembrar Mas se lembrar Eu amo você 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 Obrigado.